Gideão tá malhando o trigo no lagar agora? Ah, eu tô com vontade de pregar hoje, pastor. O lagar é o lugar de pisar uvas, o lagar é o lugar de produzir o vinho. O lagar é o lugar de fabricar o vinho lá. Vinho na Bíblia representa alegria. Vinho na Bíblia representa o quê? Na mais forte, é o quê? Tinha uva pra pisar? Se é até o trigo, ele tá lá no sufoco, ó, todo suado. Tentando salvar do Midianito? Tinha alegria? Então aprenda, tem dia que você vai cantar. Tem dia que você vai pregar. Tem dia que você vai dirigir o culto. E não vai ter alegria no seu coração, não. Não espere que Deus não prometeu que você vai levantar todo dia feliz, não, viu? É, pastor, hoje eu não vou cantar, não, que eu tô chateada. Pastor, eu não quero oportunidade, não, que hoje eu tô mal. Obreiro bom é aquele que o sangue dá na canela. Ele tá com um nó na garganta, o coração cheio de angústia. Mas quando você chama ele pra cantar, ele diz assim, alegria eu não tenho não, mas adoração eu tenho. Alegria tá faltando, pastor, o negócio tá estreito lá em casa, eu tô numa luta, eu tô numa tristeza hoje. Mas eu tô aqui pra dar glória a Deus, porque eu não preciso de alegria pra trabalhar. Alegria que eu tô dizendo é alegria mesmo, alegria, alegria. Não, tem dia que você vai fazer a obra de Deus e você vai tá triste. Tem dia que você vai sair de casa dizendo, hoje eu tô indo só pela graça. Eu ouvi alguma coisa, eu ouvi ontem isso. O pai de João Batista estava exercendo o sacerdote. Foi o senhor que falou isso? Não foi, pastor, ontem? Estava exercendo o sacerdócio. Ele era avançado em idade. Ele tinha uma mulher estéreo. Ele nunca teve o privilégio de ser pai. Ele era, dentro da cultura judaica, ele era o culpado pela morte da genealogia da família. A árvore acabava com ele. Mas a Bíblia diz que na ordem da sua turma, a sorte caiu sobre ele. Era tanta gente que ele era da turma do Abias. Jogaram a sorte. Quem entra pra queimar o incenso? Quem entra? Quem entra? Quem entra? Porque o incenso era adoração. O incenso era o quê? Quem vai queimar o altar do incenso? Ah, muita gente. Jogaram a sorte. A sorte caiu sobre quem? Sobre o triste. O velhinho pensando, eita, a velhinha ainda tá em casa triste. A gente não tem um menino quando chega em casa. Mas o que você tá fazendo aqui, Zacarias, se você tá triste? Ele diz assim, eu tô triste, mas eu tenho um ofício. Eu tenho um sacerdócio. Se eu for ficar em casa todo dia que eu tô triste, tem dia que eu não prego. Se você for ficar em casa todo dia que você for cantar, tem dia que você não canta. E sabe que dia que a sorte cai sobre você? O dia que você tá triste. Que é o dia que você vem pro culto, senta no último banco, diz, hoje eu não quero. Aí o pastor diz, fulana. Olha pro teu irmão, ele diz assim, a sorte caiu sobre ti. Aí a Bíblia diz que ele entra pra queimar o incenso, e quando ele tá queimando o incenso, um anjo desce. Pastor, por que que o anjo desceu? Porque a fumaça subiu. Tem hora que o teu milagre vai vir no teste. Porque você tá sem motivo. Pastor, eu vou cantar, eu perdi um familiar. Eu vou adorar a Deus, pastor. Eu fui mandado embora ontem. Pastor, hoje no almoço, você sabe o que eu comi? Eu vou adorar o quê? Aí a sorte cai sobre você e Deus diz assim, é o teste. Se a fumaça subiu, o anjo desce. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. A sorte caiu sobre os adoradores aqui em Jardim Veloso esta noite. Eu quero que com a tua mão levantada ao céu, independente do nível de alegria, de felicidade ou de satisfação que está dentro de você, você faça a fumaça subir. Deixa Deus sentir o cheiro da tua voz. Deixa Deus sentir o tom da tua voz. Deus está olhando para o Jardim Veloso e está dizendo, até triste ela canta. Até triste ele adora. A sorte caiu sobre você porque você foi chamado. Você foi chamado. Você não é movido à alegria, você é movido à fé. Você não é movido à alegria, você é movido à fé. Bate a mão no peito e diga, eu tenho um ofício. Oh glória. Quantos pastores já pregaram com seus filhos internados no hospital? Quantos ministros de louvor cantam, muitas das vezes, sabendo que depois do culto, não vai ganhar nenhuma carona para casa. Vai ter que atravessar na chuva para ir embora. Mas quando você pergunta, o que você faz isso? A igreja não merece. O pastor não merece. Você diz, eu tenho um ofício. Só quem tem um ofício, diga glória a Deus. Agora, O Gideão está lá malhando trigo, sufoco, sem alegria. E ele está fazendo aquilo para salvar dos midianitas. Você sabe o que estava na cabeça do Gideão? No lagar, eles não vão me procurar. Quem vai imaginar que eu estou malhando trigo no lagar? Porque quando o seu inimigo estiver indo, você já tem que estar voltando, irmão. Deus vai te dar inteligência para não cair na armadilha. Deus vai te dar sabedoria para não cair no laço. Deus não trabalha com gente que está fazendo assim, Por mim, se quiser levar, leva. Por mim, se quiser ir embora, vai. Por mim, se quiser separar, separa. Por mim, se for para fechar a igreja, Deus trabalha com gente que está trabalhando para salvar. Se depender de mim, não fecha. Se depender de mim, não acaba. Se depender de mim, não tem... Levanta a tua mão para dar glória. O Espírito de Deus está na palavra. Alamanchô minasciá. Deus trabalha com aqueles que trabalham para salvar. Tem gente dizendo, por mim, o grupo acaba. Por mim, não sei o quê. Os irmãos, lembram das duas mulheres que foram até... Salomão, o filho é meu. Não, é não. O morto é dela, o vivo é meu. Não, não. O morto é dela, o vivo é meu. Quem já leu essa história? Imagina você ouvir uma história dessa num tempo que não tem DNA, ninguém filmou, não tem celular, não tem câmera de monitoramento. É uma palavra contra a outra. Uma chorava, a outra chorava. Uma dizia, é meu. A outra dizia, é meu também. Só que uma trabalhou para salvar o filho. A outra deitou em cima e matou. Só que aquela que deitou em cima do filho e matou, aproveitou que a outra dormiu e pegou o filho vivo da outra. Porque tem gente que é assim, ele mata o ministério dele que é o do outro. Ele deita em cima do dele e depois quer tomar o vivo do outro. Ele teve a oportunidade dele, jogou fora, agora que é a oportunidade de quem está na vez. Agora você vai ter que ficar com o morto no colo, porque tem coisa que na vida do crente que quem matou não foi o diabo, não. Foi a negligência. Perdeu a conexão com o ministério. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Eu não sou mãe, não. Mas eu sou pai. Pastora, eu tenho um sono pesado. Eu não acordo com qualquer coisa. E a minha mulher, igual eu, ela tem um sono pesado também. Pensa em uma mulher que dorme, irmão. Tem dia que eu fico olhando para ela assim, e falo, meu Deus, será que está viva? Mas quando a minha mulher engravidou, começou a acontecer algumas coisas incríveis. Uma delas é que o berço ficava no mesmo quarto que a gente dormia, e às vezes o menino dava, tossia, ou fazia um pequeno barulho de choro baixo. Imediatamente ela acordava. Por que ela acordava? Porque existe uma ligação entre o gerado e quem gerou, tão profundo que se o gerado gemer, chorar, quem gerou acorda. Aquela mulher dormiu em cima do menino, ele se debateu, ele chorou, ele tentou se sair, mas ele era pequeno, ele não conseguiu. A mãe dormiu em cima e matou. O Espírito Santo está usando a minha boca. Tem chamado de gente aqui que está sufocado debaixo dele. Dizendo, eu quero viver. Foi você que me gerou. Acorda! Acorda! Você está me matando! Acorda! Você está me sufocando! Tem gente que entrou aqui hoje que o ministério já virou segundo plano. O chamado já ficou para depois. O chamado já ficou para amanhã e ele está deitando em cima. Cuidado para quando você acordar, ele já não está morto. O morto é meu! Vivo é Deus! Não, não! É meu! Salomão disse, e agora? Como eu vou descobrir quem está trabalhando para o menino ficar vivo e como eu vou descobrir quem está trabalhando, pastora, para o menino ficar, para o outro continuar morto? Salomão disse, só tem um jeito. Vamos acabar com a briga. Traz uma espada. Corta esse menino vivo no meio. Dá metade para essa mulher, dá metade para essa outra. Acabou a briga. Salomão fez isso de propósito. Quando Salomão disse, divide o menino no meio, a que estava segurando o menino vivo era a mãe do morto, que tinha tomado a outra. Está escrito na Bíblia, pode ler na sua casa depois, no primeiro livro dos ex. Ela disse assim, divide. Divide mesmo. Nem dela e nem meu. Está escrito aí na Bíblia. Nem dela seja dividido. Seja o quê? Pastor, como que eu vou descobrir que o ministério de alguém morreu? Todo mundo que tem o ministério morto opta pela divisão. Quem tem ministério morto diz, divide. É por isso que quem tem ministério morto na igreja vive causando divisão dentro da igreja. É por isso que quem tem chamado morto na igreja vive fazendo grupinho na igreja. É por isso que quem tem chamado morto vive dividindo igreja, dividindo departamento, dividindo opiniões, porque é mãe do morto, mas está querendo o vivo. Mas Deus está dizendo, eu já chamei minha espada para a sala. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus, que isso é uma profecia. Deus está dizendo, a minha espada vai dizer de quem é o vivo e de quem é o morto. Levanta a tua mão e a glória, é Deus, porque a palavra de Deus é pura como uma prata refinada sete vezes na fornalha. Levanta a mão que eu tenho uma profecia para entregar. Sabe o que Deus fez, pastor Elezer? Salomão disse assim, pega o menino vivo que está no colo daquela e devolve para essa aqui. Essa aqui é a mãe do vivo. A mãe do vivo disse, não mata não. Não divide, não. Eu prefiro sofrer do que ver dividido. Porque quem é chamado prefere sofrer do que ver a igreja sofrendo. Quem é chamado prefere sofrer do que ver a igreja dividida. Quem é chamado prefere sofrer do que ver o departamento acabando. Deus disse, devolve para ela, ela é a mãe do vivo. Aí sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Meu filho, tem hora que no descuido do chamado ele dorme e a mãe do morto pega o vivo. E tem hora que quem é dono do vivo acaba segurando o morto. Deus está dizendo assim, eu não vou deixar quem é mãe do morto ficar no lugar da mãe do vivo. Prepara porque você vai ver gente subindo, gente descendo. Prepara porque você vai ver Deus dizendo, eu não te chamei, o lugar é dela, viu? Você vai ver Deus dizendo assim, não quero você, eu quero a outra. porque tem gente que é mãe do morto que está no lugar da mãe do vivo. Mas Deus está dizendo, chegou a hora de colocar no lugar certo. Levanta a mão e dê glória a Deus porque o teu Deus é justiça. aleluia. Trabalhando para salvar. Chorai, é minha. Está trabalhando para salvar. Quando a gente está trabalhando para salvar, irmão, sabe quem aparece? O anjo do Senhor. Enquanto o anjo do Senhor aparece para tanta gente para parar, para repreender, esse aqui apareceu e disse, Deus é contigo. Homem valente. Posso falar uma verdade para vocês? se for colocar as circunstâncias que você já passou na igreja, fora da igreja, com crente, com descrente, com família, o último lugar que você estaria hoje é esse culto. Você só está aqui porque você é valente. Você fala toda vez que alguém diz, desiste, você diz, eu sei quem me chamou. as pessoas olham para você e dizem, eu não acredito que ela ainda é crente, eu não acredito que ela ainda vai para a igreja, eu não acredito que ele ainda é pastor. Deus é contigo. Homem e mulher valente, diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado.